Eu venho com a tia, eu sou um consolador O meu coração, a gente vai O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Muito livre, meu Deus, o meu Deus A sua exame da fé, o meu Deus A sua exame da fé, o meu Deus A sua exame da família Foi tua, minha exame da fé A sua exame da fé